Oi, gente! Eu sou a Anitta. E eu sou a Mami. E hoje a gente tá no Super Bear Adventure. Mas não é nas histórias? Não, Mami! O que é? Eu já te voei. É verdade! É a segunda parte da atualização do Super Bear. Ele atualizou ontem, dia 7 de junho. Só que foi... Olha só! O que tem na lagooninha? Sim, eu já te mostrei. Olha só as folhas! Só que ela é meio bugada, porque você pode nadar dentro dela. E eu esperava que eu pudesse... A gente já mostrou algumas coisas agora no vídeo 1. Então você corre aqui no canal pra ver a primeira parte da atualização. Nossa, Mami, tá tão animada que deu um grito aqui que eu me... Quem? Quem deu um grito? Você? Eu! É, que deu um... Não! Gente, enquanto a gente entra no arcade, você já deixa um like. Se inscreve! E ativa o sininho das notificações! Vai, 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 vai! Pronto! Entramos! Acabou o tempo! Vamos lá! Aninha tem atualização no Parkour, eu fiquei sabendo. Então vamos mostrando pra galera. Olha só, a gente tá... Tô vendo a primeira parte do Parkour está igual. Ótimo! Ótimo essa palavra. Adorou, né? Adorei. Mas vai com cuidado, você tem que chegar na parte que atualizou. Gente, tá muito, muito, muito difícil esse Parkour. Se você conseguir vencer o Parkour novo, coloca aí nos comentários pra gente saber se você é noob ou se você é pró no Super Battle Adventure. Eu nem posso acreditar que tá atualizado esse jogo! Até que enfim! Até que enfim mesmo, né? Eu adoro demais! Ô mãe, você tá falando tanto que eu não consigo falar, é por isso. Ah tá, desculpa. Pera aí, eu tô vendo. Tá mudando de cor os blocos ali em cima. Já mudavam. Galera, chegamos à parte do Parkour que mudou. Olha só! O bloco muda de lugar. Então quer dizer que vai tá mega difícil. Pera aí, vai com cuidado. Aqui não muda. Você tem que esperar o bloco ficar ali, ó, dentro. Ai! Nossa, quase... Aaaaaaah! E é assim que você caiu! E é assim que você caiu! Gente, você tem que ir naquele... No Parkour que... Não, isso não caiu em topo. Pera aí, o que são esses ventiladores? Mudou, Race! Mudou? Tá, tá. Race. Race. Corrida, é, vai. Vamos ver se tem alguma coisa. Não, é assim. Sim, a gente passa pelo deserto. Eu sei, mas eu não consigo. Ai, de tubo! Eu já fiz, mãe! Já sei! Vai lá, eu quero ver. Eu nunca vi essa. Vai, mas a Lolo até girou. Não acredito. Ó, 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 ó! Brassaninha é muito boa! Carro, Aninha! Vai a pé, Aninha! A pé é o meu. Gente, a Aninha nunca vai poder ganhar um carro na vida real, que ela é uma péssima motorista! Mas isso aqui é tubo! Gente! Aninha, se você chegar no final, eu tenho certeza que a galera deixa o... Ai, que... Caiu no Void! Vai em outro, vai em outro, vai em outro. Vamos ver se aqui mudou. Spinning Roads. Vai. Por que que tinha um ponto de interrogação ali? É porque se eu não sei, ele vai dar a explicação de novo. Ah, tá, 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 tá. Tá, esse não mudou. Não, nada. Por enquanto, o que mudou foi o parkour, que tá mega, ultra difícil. Ó, ó, ó. Muito. Tá, chispa daí, chispa, chispa. Tá muito difícil. É, gente. Vamos ver se o Tristop mudou alguma coisa? Será que vem uma nova fase? Ah, passa ali no correio. Vamos ver na caixinha de correio o que que tem. Vamos, vamos, vamos. Cadê a caixinha de correio que diz que na caixinha de correio também tem alguma coisa? Aqui. Não, a gente tá na atualização 1.9.8. Mas aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, aqui só fala até a... Nossa. Oh, nem deixa eu ver. Peraí. Uh! Tôs! Aqui o Tristop. As novidades do Tristop. Esse é do dia 26 de sete. Aqui, ó, mãe. Aqui, ó, agora a gente faz o aviãozinho. Na Lagoa. Na Lagoa. É verdade. Não, mas isso já foi. Não. Era antes, aham. Nossa, essa pessoa é milionária. Olha aqui. 4.970. É verdade. Você tem quanta moedinha? 2.000. Vamos lá, eu tô louca pra ver o Tristop, gente. Será? Olha aqui, tem um bebê branquinho. Não, ele é do deserto. Que bonitinho. Por que você não tá no deserto? Ah, eu vim conhecer essa vila bonitinha. Ah, e falando, e fala... Bonitona. Ahn. E falando nisso, galera... Ahn. Eu sou a rainha arco-íris. Ah, você tá muito linda de rainha. Brinca. Você acha a gente fazer o seu cabelo de rainha na vida real? Gente, se você não... O que é isso? O que é o Tristop hoje? O Tristop é um parkour. Ah, tá. Mas esse tá igual. Tá, mas vamos ver até o final. Pra eu ganhar um Tristop. Será que você vai conseguir? Ah, confio! Aninha, você acabou de cair lá no parkour. Mas esse não some, minha querida. Será? Não. Você já pensou se ainda atualizar e aqui desaparecer os box também? Pronto. Gente, Aninha vai ficar pão no caminho daí. Atalhos no gelo. Cuidado, você vai escorregar e dá com a bunda no chão. Ai, que escorregar nada. Eu nunca escorreguei na minha vida. Eu não gosto dessa parte. Achar ela muito perigosa. Se eu fosse sua mãe, não deixasse você fazer. Mas aqui no Superbair... Não tem problema, né? Ainda bem que você pode morrer e sobreviver. Porque na vida real, você não faria essas coisas perigosas. Gente, eu tenho uma coisa pra contar falando coisas perigosas. Quando completar um milhão de inscritos no canal, o que você e o Pepe vão fazer? Pular de paraquedas. Que aqui na nossa cidade, nós moramos na praia, né? E aqui tem uns morros muito lindos. E que dá pra voar de paraquedas. Isso, e tem uma empresa que tá lá pra gente saltar de paraquedas. Gente, parece que eu tô... É que eu tô balançando a cabeça. Balançando a cabeça, né? Balançando a cabeça. Aninha, você não tá conseguindo. Eu tô dizendo que você não nasceu pra fazer parkour. Mas calma. Tô dizendo. Última tentativa, tá? Não, eu nasceu sim. Não, porque eu quero ver as atualizações. Isso, não atualiza. Ah, a gente falou no outro, mas só pra dizer pra galera que tá vendo esse vídeo. Que se vocês querem usar agora todos os itens, pode fazer um teste antes de comprar. E aí depois você compra se você gostar. Ó, Aninha conseguiu. Muito bem, garota. Só porque era a última chance, né? Porque senão eu não conseguiria. É verdade, é verdade. Foi uma pressão extra da mamãe, né? É. Então tá. Agora bora lá. O Pepe viu... Não, não tem aqui na nossa cadinha. Vamos entrar na fase do gelo, ver se mudou alguma coisa na fase do gelo. Ah, gente. Se você não viu, tá aqui nos cards o nome do vídeo, tá? E o vídeo? Qual é? Que vídeo? O da... Ah, da primeira parte. Gente! Tem um ursinho musical agora. Não, eu preciso ver isso. Pepe me mostra. Tá na cabeça, Pepe? Onde é? Na cabeça? Na cabeça. Vai na cabeça. Vai na cabeça na cabeça. Gente, a Aninha saiu da fase só pra mostrar o ursinho musical que atualizou. Onde é que tá? Cadê, Pepe? Qual é? Aqui. Olha isso! Peraí que eu saí. Que é tu, tu. Gente! Agora que eu vi que atualizou, eu quero ver mais alguma coisa se atualizou. Olha isso! Espera aí, escuta! Escuta! O nome dele é... O vampiro que eu ainda não tenho. Faz... Da-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Não? Tá na hora dessas casinhas abrirem. Vai lá atrás da Tica congelada. Vê se tem alguma coisa na Tica congelada. Mas é só se tem um urso que cuida. Que é o inspetor. Inspetor, não. A Tica tá igual. Olha só, gente. Que coisa linda. Que coisa mais bonita. Gente, eu tive que comprar essas coisas, tá? Que barriga é essa, meu bebê? Parece que tem uma chave na tua barriga. É o cadeado. Essa, essa... Eu sempre vou jogar pra toda a bar. Você quer conseguir o bar musical, né, Pepe? Toda tem um nove. Fica a Amy Bear. Vamos ver. Ah! Ui, eu achei que era um urso. Eu achei que era um urso. Nossa, a uninha aqui se levantando. Entra uns segundos pra ver o que tem. A num bear, 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 a num bear. Ah, agora você ficou com a música desse bear na cabeça. A num bear, a num bear. Gente, tá muito bonito. Gente, eu demoro pra dormir porque eu ouço música. E daí você fica pensando na música na hora de dormir. É, daí eu não consigo dormir. Aquelas músicas chicrete, né? Ah, vai lá ver se a rena gigante, alguém atualizou? Vai cantar uma rena minúscula. Já pensou? Podia, né? Tá na hora de atualizar um chefão, assim. Um desafio bem difícil pra gente. Uma fase nova! Ia ser muito legal se tivesse uma fase nova. Não, eles são iguais. Vamos descer. Todo mundo igual por aqui. Não aconteceu nada. Então, galera, se vocês querem mais um episódio da atualização, já deixa o like. Se inscreveu! E ativa o sininho das notificações. É isso, tudo mesmo! Um beijo da mamãe! E um beijo da uninha! Até o próximo vídeo! Beijo! Tchau, tchau!